Hoje é dia 27 de abril, sábado, quarta semana da Páscoa. A oração tem o mesmo requisito básico que a música. Para que ela brote, é necessário o silêncio. Este silêncio não tem valor em si mesmo. Este silêncio é o instrumento da escuta. Procura reduzir o volume do ruído. Procura abrandar todos os sons que te golpeiam os ouvidos. Deixa que eles cessem de te agitar. E nesta paz, começa a tua oração. Escuta o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 7 a 14. Jesus respondeu. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedir diz em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir diz algo em meu nome, eu o realizarei. Jesus, através de suas ações, revela-nos Deus amor. Felipe e os demais discípulos foram lentos na compreensão do amor imensurável do Pai. Esse amor encarnado é Jesus. Através dele, o próprio Deus age em favor da humanidade, curando os doentes, acolhendo os excluídos, devolvendo a visão aos cegos, fazendo os paralíticos andarem. Toda a ação libertadora de Jesus é o próprio Deus Pai, que age revelando-se amor sem medidas. As obras de Jesus dão testemunho de quem ele é e revelam-o àquele que o enviou. Peça ao Senhor que te ajude a superar o medo, a dúvida e aumente sua fé nele. Se conhecemos Jesus, então conhecemos o Pai, pois Cristo não para de nos mostrar o caminho que nos leva ao Pai. Por que não seguimos? Por que não agimos como Ele? Quem me viu, viu o Pai, diz Jesus. Filipe queria ver o Pai, mas não conseguiu vê-lo em Jesus. Jesus interpelou Filipe, dizendo que apesar de muito tempo juntos, Filipe não o conhecia. O ato de conhecer significa não um conhecimento teórico ou racional, mas um conhecimento de fazer experiência. Quanto mais relacionarmos com Jesus, mais teremos conhecimento dEle e do projeto do Pai. Mas o evangelista sempre alerta. Isso é possível com o olhar penetrante da fé. Diz uma música litúrgica. Com amor eterno eu te amei. Dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama teu irmão. Termina sua oração neste sábado, pedindo ao Senhor pela intercessão de Maria, que aumente em você a fé, a confiança nele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.